E só menor Se eu beijar na sua boca Na hora em que me despedir Vou deixar saudade Em todos que vêm me assistir Se eu beijar na sua boca Na hora em que me despedir Sei que vou deixar saudades Em todos que vêm me assistir A minha vida é palco show Fantástica é você aqui Uma luz que nos conduz Um cenário e um feito pra mim Antes do show acabar A cutina fechar Oi, Gê-chá! Aí eu vou me levantar, já viu? A gira vai girar Antes do show acabar Alô, papacaça! Alô, Marcelo Novato! Alô, é minha, minha produtora! Mariana, na palma da mão, vai! Mariana, calor! Mariana, parte minha! Mariana é minha flor! Mariana! Se eu beijar na sua boca Na hora em que me despedir Sei que vou deixar saudades Em todos que vêm me assistir A minha vida é palco show Fantástica é você aqui Uma luz que nos conduz Um cenário feito pra mim Antes do show acabar A cutina fechar Adeus! Adeus! Oh, meu lindo o seu olhar Adeus! Antes do show acabar Adeus! Oh, meu lindo o seu olhar Na palma da mão, vai! Mariana, eu não vou deixar Mariana, te dou Mariana, calor! Oh, mulher! Mariana, parte minha! Mariana é minha flor! Oh, mulher! Mariana, te dou Oh, Mariana! Mariana, calor! Mariana, parte minha! Mariana, é minha flor!